Fala aí gente, olha só o que eu fiz hoje, olha a invenção Eu pedi pra Rael e Rafaelle, que são meus dois filhos, que são gêmeos Tudo que for pedrinha que ele encontrar no chão, ele botar nesse balde E soltei os filhotinhos de pug junto com eles Será que eles vão conseguir pegar as pedrinhas e colocar no balde? Já que os cachorros vão deixar, acho que vão que eles já estão meio cansados Estão desde de manhã, estão desde de manhã aqui brincando E já é o que, três e meia da tarde Vamos lá gente, eu estou pedindo pra eles Assim né, na verdade é uma brincadeira, não é nada de obrigação, nem nada não Estou pedindo pra eles pegarem tudo que for pedra que ele encontra no chão É, porque eu vou botar grama aqui nesse local Vou botar grama, a gente está fazendo uma limpeza de pedra E aí Rael, não está bom não né, os cachorros estão atrapalhando né Rael A minha intenção é essa mesmo, já soltei eles aí já pra Já pra atrapalhar o serviço de vocês Olha, olha pra outro Ragnar aqui E aí, vamos ver se vocês vão conseguir Vou pegar as pedrinhas Agora tem que ter cuidado pra não pisar nos cachorrinhos, tá bom? Olha a minha meguinha aqui, minha meguinha Cadê a meguinha? Linda do pai, linda, linda, linda do pai E aí gente, tá cansado? Tá cansado né? Agora me fala, ó, os cachorros parecem que também estão cansados Tá tudo aqui perto de mim, ó Os pang aqui parecem que estão cansados E aí, deixa eu ver a quantidade de pedra que vocês pegaram aqui Ó Deixa um pouquinho, ó Eu quero que vocês peguem essas pedrinhas aqui Que tem nos cantinhos aqui, ó Porque o papai vai fazer o seguinte O papai vai ajeitar essa área aqui E vai botar grama aqui nesse piso Pensei muito, pensei muito Acho que eu vou botar no meio algumas placas Aqui de concreto, não sei Mas vou botar grama aqui na área Eita, que tem gente que já tá cansado Tem gente que já tá cansado E vocês, estão cansados, moças? Eu achei que estão, né? Cansados, né? Beleza Beleza? Nada de beleza Nada de beleza Bora cuidar, bora cuidar Bora cuidar Bora cuidar Bora cuidar E assim vou terminando o vídeo Com os pugzinhos E a criançada Espero que tenha gostado Esse vídeo foi Pra mostrar como vai ser o projeto Aqui do piso, do canil Tô pensando em colocar grama, né? Aqui no canil A gente tá fazendo a limpeza E aproveitar Fiz essa brincadeirazinha Com os pugzinhos E as crianças Ô meu Deus do céu 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 Porque é isso aqui, gente Isso aqui é minha amiguinha Coisa linda Isso é um das pugzinhos Que eu mais gosto Valeu Valeu Tchau 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 Tchau